Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu ensino pra vocês esse modelinho de barrado, bem facilzinho de fazer e carreira única, tá? Pra ele eu utilizo a linha Anne na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula? Bom, gente, eu vou começar aqui pelo cantinho, tá? Então, eu laço aqui a linha na agulha, subo até a lateral da bainha, laço o fio e passo aqui por dentro, tá? Faço duas correntinhas pra chegar no canto e aqui no canto eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto alto. aqui, aí eu vou subir com três correntes, vou laçar a linha na agulha, vou usar esse ponto alto como base e vou fazer três pontos altos aqui. Um, dois, três. Agora, eu faço uma correntinha apenas, venho aqui, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Ó, ficou assim. Aí, vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, deixo o distanciamento necessário de um mesmo caseado, tá? Mais ou menos um centímetro e faço um ponto alto aqui. Fiz isso, viro aqui o meu trabalho, laço a linha na agulha, venho aqui dentro, ó, e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, aí eu vou repetir os quatro pontos altos seguintes, tá? Um pra cada. Um, dois, três. E aqui na terceira correntinha, quatro. Fiz isso, viro o meu trabalho novamente, aí aqui, eu vou descer com um ponto baixíssimo pra cada pontinho, até o primeiro ponto alto lá embaixo. Aqui assim. Um pra cada, sem pular nenhum, tá? Aqui e até aqui. Aí, aqui, eu já começo a repetir o que eu fiz aqui, tá? Eu subo com três correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro, ó, e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, faço aquela uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo no tecido, um ponto baixo alongado, né? Assim. E daí, eu já vou repetir essa parte de novo. Então, eu faço duas correntinhas, laço a linha, deixo o distanciamento e faço um ponto alto. Aí, ó, tá assim, né? Vou virar o meu paninho. Como eu já tenho aqui essas duas correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço a linha, uso essa correntinha como base e aqui dentro faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, eu vou repetir os outros quatro pontos altos, né? Então, vou totalizar sete. Calma aí. Aqui assim, ó. Um. Dois. Três. Repito, né? Fazendo um ponto alto pra cada um deles. E aqui no último, eu venho na terceira correntinha. Fiz isso, viro o meu paninho novamente e vou descer com ponto baixíssimo. A partir do segundo ponto aqui, ó, passo a minha agulha aqui dentro, laço a linha e passo dentro da linha. Pulo pro próximo ponto, mesma coisa, ó. Bem tranquilo fazer o ponto baixíssimo, tá? Aqui assim. Aqui. Nesse ponto alto aqui. E sobre as correntinhas aqui. Aí, aqui, eu já repito novamente, ó. Nosso barradinho, ele é bem simples e ele vai ficar assim, tá? Então, aqui, eu já vou subir novamente, eu vou repetir mais uma vez com vocês aqui. Vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui dentro e vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, faço uma correntinha, venho aqui e faço ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha aqui, ó. E venho aqui e faço um ponto alto. Se fosse, se eu já tivesse no cantinho, eu ia fazer as duas correntinhas e ia fazer um pontinho baixo fixo no cantinho, tá? Como aqui, assim. Pra ter só a correntinha como base mesmo, pra concluir. De forma que não precise, né, fazer mais ponto baixíssimo pra descer. Então, aqui, eu laço a linha na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto. Viro o meu paninho. Laço a linha. Uso essa correntinha como base pra fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Repito os quatro pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Viro o meu paninho novamente e vou descer com ponto baixíssimo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Serão seis pontos baixíssimos, tá? E o nosso modelinho de barralho, ele vai ficar assim, ó. É um dos modelinhos carreira única mais fácil de fazer, tá? Pra quem tá aprendendo. Pra quem curte modelinhos que já vão ficando prontos, tá? Notem que aqui, ó, ele é múltiplo de um mais dois. No caso, teve um caseado. Depois, é sempre de dois em dois. Se quiser deixar marcado antes, pra facilitar a vida e pra ter certeza que vai dar certinho. No mais, é bem tranquilo de fazer, tá, gente? Esse é o modelinho, então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.